Vamos ver imagens do pôr do sol mais bonito do Mato Grosso do Sul? É claro que fica aqui em Campo Grande, né? Fica aqui na Cidade Morena, fica aqui, pessoal, no Parque das Nações Indígenas e é pra lá que a gente vai ao vivo, hein? Daqui a pouquinho tem show em comemoração aos 123 anos da cidade. Vinícius Souza tá lá. Quem se apresenta hoje, daqui a pouquinho aí, hein, Vini? Oi, Rodrigo. Olha só, enquanto os artistas não sobem no palco, quem tá se apresentando é esse pôr do sol belíssimo. Diga-se de passagem, o mais belo do Brasil. Um presente aí nesse dia 26 de agosto pra toda a população de Campo Grande que já tá chegando aqui no Parque das Nações Indígenas pra acompanhar esses shows que acontecem hoje em comemoração ao aniversário da nossa capital. Olha só, tem muita coisa boa pra acontecer hoje, viu? Tem show aí dos cantores Ruga Borga também, do Filho dos Livres, já a partir das 18 horas, daqui a pouquinho o show já começa. A gente acompanhou, inclusive, deu pra acompanhar um pouquinho aqui logo na abertura do programa, né? O pessoal tava passando som por aqui e daqui a pouco eles sobem ao palco já pra começarem os shows aqui em comemoração aos 123 anos de Campo Grande. Além disso, um pouquinho mais tarde, ali por volta das 19 horas, tem show de Almissater aqui e vai cantar pra população de Campo Grande os grandes sucessos que marcaram a carreira dele, como Xalana, Boiada, entre outras músicas que a população já tá chegando por aqui. Inclusive, o Márcio Hebre vai mostrando pra vocês. A população já vai chegando, o pessoal já tá se acomodando aqui no gramado do Parque das Nações pra acompanhar o show aí do Guga Borga daqui a pouco, do Guilherme Cruz e também do Almissater, que canta aí grandes sucessos, que muita gente ouviu aí durante todo esse tempo de carreira. O evento também conta com uma pequena ópera, em homenagem aí à nossa querida Dama do Rasqueado, a Adelinha, que nos deixou no dia 16 de junho deste ano e hoje ela vai ser lembrada aqui e homenageada também. Hoje também seria o aniversário dela, né? E ela vai ser homenageada aqui na nossa capital. Lembrando, viu, Rodrigo, que a entrada é gratuita, então bora levar aí toda a família, trazer toda a família aqui pro Parque das Nações Indígenas, um evento aí pra família. Vale a pena vir até aqui, viu, Rodrigão? Tá muito lindo. Já fica o convite aí pro pessoal, a galera tá chegando e eu deixo o convite pra você também, viu, Rodrigo? Terminando Cidade Alerta, vem pra cá, vamos se divertir, vamos comemorar o aniversário da nossa capital, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em seus 123 anos e a gente tá aqui aplaudindo a capital morena, que recebe tanta gente, que tem tantos traços aí de cultura, uma cidade muito amada. Claro que a gente é apaixonado por essa capital e é um prazer estar aqui, parabenizando a nossa capital através desse link e convidando o pessoal pros shows que começam daqui a pouquinho, viu, Rodrigo? Vinícius, olha, parece um quadro, né? O quadro, a fotografia feita pelo Marcio Ever, com você à frente, parece um quadro espetacular. É um céu, é um pôr do sol, incrível, incrível. Dá orgulho viver aqui em Campo Grande e daqui a pouquinho o Amir Sater, né? O Amir Sater que além de cantor, um grande, né, nome do nosso estado, sendo divulgado por todo o país, ele que é ator também. Eita! E é de graça, viu, pessoal? É de graça.